Foi um desespero. Eu não sabia se acudia a ela ou se eu chamava socorro, porque foi muito triste, muito angustiante. Esse é o relato de uma mãe que quase perdeu a filha depois de um acidente com uma linha de cerol. A linha cortou o pé da criança de apenas 4 anos de idade. Foi exatamente aqui nesta rua, no setor Jardim Helena, na cidade de Rio Verde, que tudo aconteceu. A Maria Evelyn estava junto com a mãe, a tia, o primo e o irmão de 6 anos. Eles estavam descendo aqui nesta rua depois de sair de uma escola. Ela foi socorrida por um dos vizinhos, que levou ela até uma unidade de saúde. O corpo de bombeiros, que também foi acionado, disse depois que se a Maria Evelyn estivesse aqui, ficado por mais um tempo, ela poderia ter perdido a vida por conta da quantidade de sangue que perdeu. Depois que ela acordou lá na unidade de saúde, ela disse para a mãe. Será que eu vou voltar a brincar? Será que eu vou voltar a dançar? Ela acordou assustada, desesperada, dizendo... Aí eu olhei para a perna dela e falou assim, Oh meu Deus, eu estava tão boa, saí de casa boa. Fui à escola, brinquei com os coleguinhas. E agora eu me acordo aqui em cima dessa cama. Quando cheguei lá, o médico conversou comigo, né? Falou pela quantidade de sangue, né? Se tiver esperado a SAMU, a ambulância, ela podia ter, né? Mas graças a Deus fez a sutura, né? Ponteou. Mas assim, a gente busca mais o quê? Sensibilizar as pessoas, né? Por causa dessa situação. Imagina, ela estava andando. Aconteceu isso. Agora imagina se foi um motoqueiro. Andando pelo bairro, não é difícil encontrar. Na parte da tarde, várias crianças e adolescentes soltando pipa. E a fiscalização foi intensificada pela equipe da GCM. Durante a fiscalização, a gente encontrou o menor, utilizando a linha indonésia, que é uma linha proibida. A gente conversamos com eles, fizemos a devida orientação. O mesmo sabia dos riscos do material, mas falou que achava que o vento não ia virar, que não ia pro rumo da rua. O que acaba acontecendo? O vento muda, vai em direção à rua, o que pode estar pegando ali uma criança, um motoqueiro, ou uma pessoa que esteja passando pelo local. Há registro no estado, inclusive, de mortes geradas por acidentes envolvendo o cerol nos últimos anos. E aproveitando também, a gente orienta os motociclistas, né? Que utilizem suas motocicletas, a linha quarta pipa, né? Para evitar acidentes dessa origem.